A Rússia vive um dia de luto nacional na sequência do atentado que matou 35 pessoas e deixou feridas 110 esta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Demodedova, em Moscovo. Depois de o presidente Dmitry Medvedev ter apontado diretamente o dedo aos responsáveis do aeroporto, as autoridades russas abriram um inquérito por violação das regras de segurança. Os investigadores pensam que o ataque foi organizado pelos rebeldes do Cáucaso do Norte, o presidente promete punir todos os implicados. Tudo deve ser feito para encontrar e trazer os bandidos que cometeram este crime aos tribunais e todos os que lhes estiverem próximos, na medida em que estejam envolvidos, devem ser liquidados. Tanto o presidente como o primeiro-ministro estiveram esta terça-feira nos hospitais para onde foram transportados os feridos. Vladimir Putin diz não ter dúvidas de que os responsáveis vão ser punidos. Entre as vítimas havia oito cidadãos estrangeiros. A Interpol colocou já à disposição das autoridades russas os seus especialistas na identificação de vítimas. O atentado ocorreu na sala de chegadas internacionais do aeroporto. A explosão terá sido provocada por uma mulher que se fazia acompanhar de um cúmplice. O atentado ocorreu na sala de chegadas de um cúmplice.